5 olhos da Lola começando do pior para o meu favorito da vida. Oi meus amores, tudo bom com vocês? Para quem tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Marcia Salles, sejam todos bem-vindos. E como eu falei, eu nesse momento tenho 5 olhos da Lola e eu vou falar para vocês qual que eu gosto mais e qual que eu gosto menos. Então, qual será o meu olho da Lola favorito de todos, então é isso que eu vou contar para vocês hoje. Se você é a louca do óleo finalizador, já usou os olhos da Lola, nunca usou, tá curiosa? Então eu vou contar um pouquinho mais sobre alguns para você. Aproveita, fica por aqui, já se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma dica e se ao final do vídeo você gostar, deixa seu like. Bora para essa lixinha começando do que não deu certo no meu cabelo. E em quinto lugar eu trago para vocês o óleo Camomila, óleo iluminador da Lola. Esse aqui eu trouxe resenha recentemente, né? E lá no vídeo eu falei que provavelmente quando eu fizesse favoritos melhores e piores dos olhos da Lola, esse entraria com certeza. Não que ele seja um óleo ruim, gente, muito pelo contrário, é um bom óleo, mas no meu cabelo não deu certo de jeito nenhum. Eu testei ele logo que lançou há muitos anos atrás a linha Camomila e na época também não deu certo, mas eu falei, ah, passaram-se tantos anos, eu achei ele em promoção, vai que agora meu cabelo aceita, mas não deu certo, gente. Eu vou por aqui um trechinho do vídeo, eu testando o óleo e como meu cabelo ficou extremamente oleoso, com cara de cabelo sujo, pesado e feio, tá? E eu adoro o cheiro desse óleo, para mim é um dos mais cheirosos que tem. Ai, gente, eu amo esse cheiro, eu amo. É um cheiro de limão com açúcar, sabe? Muito gostoso, cheiro de erva, eu sinto cheiro de erva cidreira, apesar dele ser de camomila e a composição dele é muito boa, tem o óleo de camomila, o óleo de jojoba, extrato de limão siciliano e eu não sei porquê, apesar dele ser, ó, uma aguinha, gente, esse óleo deixa meu cabelo extremamente estranho, com cara de cabelo molhado, cabelo sujo, pesado, muito feio. E ele, além de trazer esse peso, ele também não tira o efeito fuazento do cabelo, o cabelo fica mais fuazento, então, para mim, puem, 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 assim, até hoje, de todos os óleos da Lola que eu testei, para mim esse foi o pior, tá? Para o meu cabelo, se você usou e deu certo, deixa embaixo nos comentários. Esse óleo camomila, para mim, não rolou o sentimento. O que vai entrar em quarto lugar também, para mim, é um óleo, não que seja ruim, tenha deixado meu cabelo feio, não, mas é um óleo que eu acho que não vale quanto custa, eu acho que de todos é o mais caro da linha, que é o óleo disciplinante da linha Chapadinha da Lola, tá? Na verdade, ele nem tem muita textura de óleo, né? Ele parece mais um serum, mas aqui fala que é óleo, e ele, gente, olha, tem esse pozinho aqui de mica bem brilhoso, ele tem um brilho maravilhoso, sabe? Parece um glitter, lindo, 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 é lindo, tá? E o cheiro também é maravilhoso. Eu gosto muito desse cheiro, é um cheiro exótico, sabe? Diferente. É difícil até de explicar, eu gosto bastante da linha Chapadinha, a máscara é maravilhosa, meu cabelo fica muito alinhado, muito sedoso, e olha só o que ele tem de ativo, ele contém silicone, vitamina E, óleo de canola, e só, tá? Eu vou dar uma sacudida aqui nele, eu vou dar uma sacudida nele, para misturar bem os brilhinhos, e eu quero mostrar para vocês como que ele, a textura dele, tá? Ó, textura até densa, não é um óleo que escorre muito, né? Mas, quando você passa, ele é meio seco, sabe? Ó, fica uma textura levemente oleosa, eu até sinto, mas, eu vou até passar no cabelo, gente, mas no cabelo, eu não sinto muito efeito dele, eu não sinto muita diferença, tá? E, os brilhinhos não ficam no cabelo, eu também não vejo o efeito do brilho no cabelo, desses brilhinhos, agora, se eu passar na pele, eu não vou conseguir mostrar no vídeo aqui para vocês, na pele, eu vejo o brilho, tá? Ele fica bem brilhoso, fica bem, uma textura bem macia a pele, ai, o cheiro é gostoso, sabe? Eu não sinto muita mudança nele, eu não sei se é porque ele seca muito rápido, eu não sei dizer, e de todos os óleos, ele é o mais caro, tá, gente? Em média, 50 reais, é caríssimo, esses aqui, você acha por 20, 20 e pouco, acha em promoção, esse mesmo, eu achei por 19, 50 reais, um produto, que, ó, gente, eu não sinto diferença no cabelo, tá? Passando ele, então, às vezes, eu acabo usando ele mais na pele do que no próprio cabelo, não é ruim, não pesa o cabelo, muito pelo contrário, traz uma certa maciez, eu passei um pouquinho aqui, tô sentindo o cabelo macio, mas eu acho que ele não vale quanto custa, tá, gente? 50 reais, esse frasquinho com 50 ml de produto, gente, não compensa, então, por isso que ele entrou em quarto lugar, não diria que é reprovado, gente, o único reprovado mesmo, da Lola, é esse aqui de camomila, porque esse deixa o cabelo medonho, tá? Esse não, tá? Ele traz uma maciez, até uma sedosidade pro cabelo, né? Um pouquinho de brilho, mas o efeito dos brilhos, eu não sinto no cabelo, e a composição eu achei bem fraquinha, só tem o óleo de canola, praticamente, né? Tá, então, em quarto lugar, ficou o óleo disciplinante da linha Chapadinha. Em terceiro lugar, eu coloquei esse aqui, que é o Danos Vorazes, gente, eu gosto bastante também do cheiro, todos os óleos da Lola são muito cheirosos, esse aqui, tem um cheiro amendoado, é um cheiro doce tão gostoso, ele tem uma textura mais densa, tá? E ele é um óleo que promete, além de alinhar as cutículas, ter ação reparadora, essa linha Danos Vorazes é pra cabelos extremamente danificados, né? E esse óleozinho aqui vem pra essa finalização, de ajudar a alinhar o cabelo, ele é bom pra selar as cutículas, traz reparação, a composição dele é bacana também, tem óleo de amêndoa, tem o CPA, um derivado do carnavidiol, né? Essa linha foi bem polêmica na época, tem o kombucha, o chá preto fermentado, e um blend de vários óleos, então, a composição dele é muito completa, é muito legal, ele é um óleo que tem que tomar cuidado também, porque ele também é um óleo que pesa, tá? Passando todos, senão meu cabelo vai pesar muito, ó, esse aqui já, quando você passa na mão, você já sente a textura, ai gente, é muito cheiroso, muito cheiroso mesmo, ele tem uma textura bem oleosa, mas é aquela textura que seca rápido, tá? Então, eu acho que esse aqui é um óleo bacana, pra quem tá com cabelo danificado, cabelo poroso, cabelo com as pontas ásperas, é um óleozinho que eu gosto de usar mais à noite, que como eu falei, ele é um óleo que se você errar a mão, ele pesa, mas não é o peso igual a esse, que é aquele peso de cabelo sujo, não, ele fica um cabelo mais pesadão, mas o fio absorve ele no final, eu não sinto que ele deixe o cabelo oleoso, a menos que você passe uma quantidade absurda, excessiva, ele realmente vai pesar, tá? Mas eu gosto muito da composição dele, eu acho um óleo bem bacana, pra trazer tratamento pro cabelo, esse aqui também paguei na média de vinte e poucos reais, hoje foi vinte e dois, tá? Eu sempre fico caçando aí, promoção, quer dizer, pra um óleo de 50ml, vinte e dois até vai, ele é um óleo que rende muito, eu não uso tanto ele, vocês podem ver que eu acho que é o óleo que tá mais cheio, né? Até preciso voltar a usar ele, mas é um óleo que eu gosto, mas não é o meu, assim, paixão da vida também, tá? Não é a minha paixão da Lola, mas é um óleo muito bom, que vai te trazer bons benefícios pro cabelo, e tratamento também, tá? Então, fica aqui em terceiro lugar, meu óleozinho Danos Vorazes da Lola Cosmetics. E em segundo lugar, o óleo de argã da Lola Cosmetics. Gente, esse óleozinho aqui também é muito bom, porque além do óleo de argã, ele contém glicerina e um blend de proteínas vegetais, tá? Ou seja, o óleo de argã, ele já é um óleo que traz nutrição e reparação pro cabelo, mas as proteínas, então, ele é um óleo reparador. Muito bom, gosto bastante, textura também densa, tá? De cor amarelinha, acho bonitinho, cada óleo tem uma cor, né? Olha, e essas cores aqui desses óleos, nenhuma interfere no cabelo, viu gente? Não mancha o cabelo, não tem problema algum, cabelo claro, assim como o meu, usar. Esse aqui já tem cheiro de perfume masculino, é intenso, é um cheiro que todo mundo vai gostar. Eu, particularmente, gosto bastante do cheiro dele, acho um cheiro, um cheiro atrevido, sabe? E ele tem uma textura bem oleosa, mas eu consigo usar tranquilamente sem pesar o cabelo, tá? Ó, ele é bem oleosinho também, hum, cheiro bom, textura, a mão fica bem oleosa, demora um pouquinho pra absorver, mas é um óleo que se você usar com moderação, ele não vai pesar o teu cabelo, principalmente pra cabelos cacheados, cabelos extremamente porosos, ressecados, e também que passaram por químicas, tá gente? Muito bom esse óleo pra isso, e ele vai te trazer aí uma reparação bacana, justamente pelo argã que ele faz isso no cabelo, e também pelas proteínas que ele contém na composição. Esse aqui eu paguei também baratinho, achei em promoção, acho que foi também 20 reais aí que eu paguei nele, e não passou disso. Procurem, pesquisem, que vocês acham esses óleos com preço muito bom. Então, em segundo lugar, o óleo favorito da Lola é o óleo de arroz. E em primeiro lugar, que é meu xodó, minha paixão, pra mim é o óleo mais perfeito da Lola, só traz benefícios, não pesa, o cabelo fica lindo, o cabelo fica maravilhoso, é o óleo de cenoura e oliva. Apesar de que quando eu comprei, eu falei, gente, o negócio é cor de laranja, o meu cabelo vai manchar, não mancha. E ó, vocês podem ver, quer ver? Vou pegar todos aqui pra vocês verem. Ó, qual é o mais usado? Esse daqui. Eu uso muito esse óleozinho, muito mesmo. Eu tenho vontade de passar esse óleo no cabelo o dia inteiro. Primeiro, eu tenho uma textura densa, mas é um óleo leve, extremamente leve. Não pesa meu cabelo de jeito nenhum, o cheirinho dele. É um cheiro totalmente diferente desses outros, é um cheiro mais adocicado. Cheiro de perfume também, viu? Mas é um cheiro mais adocicado, muito gostoso. Ele tem o óleo de oliva e o óleo de cenoura na composição, tem a glicerina também e vitamina E. É um óleo que vai te trazer nutrição pro cabelo, mas é uma nutrição na medida certa. Esse aqui eu vou ter que passar, tá? Porque meu cabelo aqui hoje eu lavei, mas não usei óleo nenhum, ó, como ele tá. Deixa eu mostrar pra vocês. A textura dele. Não sei se dá pra ver, porque eu não coloquei muito. Eu uso uma gota de cada lado do cabelo. Aliás, até pra usar mais, viu? Porque, como eu falei, gente, esse aqui não pesa o cabelo. O cabelo fica maravilhoso. E eu amo, amo, simplesmente amo o resultado que ele traz pro meu fio, tá? Por mais que você passe, ele não pesa e na hora ele te traz uma maciez, uma cilosidade. O efeito que ele traz pro cabelo, gente. Ele não pesa o fio. Ó, olha o brilho, olha a maciez, tira o frizz. E conforme vai secando, o cabelo vai absorvendo. Eu não sei a textura que ele traz pro fio. Quando, logo que eu comprei ele e fiz a resenha, não era o meu favorito. Mas quando eu comecei a usar mais vezes, ele virou o meu xodó. Xodó mesmo. É uma maciez surreal que nenhum dos outros trazem pro meu cabelo, tá? O de argã traz uma cidosidade, traz uma maciez. Mas esse aqui de cenoura e oliva, gente. É surreal. E sem dúvida alguma, este é o meu favorito da Lula. E você, tem algum óleo da Lula aí? Qual é o seu óleo favorito e me conta por quê? Qual é o resultado que ele dá no seu cabelo? Então é isso, meus amores. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma dica. Beijos no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.